Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Pra falar agora sobre a SAF do América. Sim, o Coelho vai se tornar possivelmente o próximo clube do futebol brasileiro na primeira divisão a se tornar uma sociedade anônima do futebol. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marco Salum, que é o manda-chuva do clube, é quem tá tocando a SAF e ele admitiu que as conversas com o Robert Platek estão bastante avançadas. Quem que é esse cara? Um empresário norte-americano, que é dono do Spezia, do Casa Pia e também de um time da Dinamarca. Os valores não foram revelados, de acordo com o Salum, a uma cláusula de confidencialidade que impede a divulgação. Mas ele nega as cifras divulgadas recentemente, 320 milhões, por 70% dos direitos das ações do clube. O Salum diz que os números são todos errados. A tendência é que o América venda menos por percentual de ações e tente negociar o maior número possível. Qual que é a missão do Coelho com essa SAF? Resolver todas as suas dívidas, são poucas, cerca de 70 milhões de reais, além de aumentar a capacidade de investimento no futebol. O América quer mudar de patamar quando o assunto é futebol. Hoje é um clube que gasta na casa dos 4 milhões de reais de folha por mês. Com a parceria, vai gastar mais ou menos 10 milhões de reais. Só para você entender em que patamar fica, o América, a partir daí, ele fica à frente, por exemplo, de Atlético Paranense e Fluminense, que gastam 7 milhões de reais por mês e vai ficar à frente também do Cruzeiro. O novo fenômeno que desembolsava 3 milhões por mês na Série B, pretende gastar 6 milhões por mês na temporada de 2023, na volta da Raposa, a primeira divisão. Bora falar sobre o Paulinho no Cruzeiro, história esquisita, né? Então, para você entender direito os contextos. Surgiu nesta semana a informação de que o Paulinho, jogador do Corinthians, ex-seleção, jogador do futebol chinês, se acertou com o Ronaldo. Mas calma, é que o Ronaldo tem uma série de empresas, entre elas a R9, gestão patrimonial e financeira. Essa empresa foi criada para cuidar de patrimônios de jogadores, de personalidades com bastante dinheiro. Recomendações, dicas, sugestões de como investir. E o Ronaldo acabou fechando com o Paulinho um acordo. Assim como vários outros jogadores, o Cássio do Corinthians, o Roger Guedes, o Gabriel Estimão hoje no Internacional, o Gabriel Jesus um pouquinho mais atrás, são alguns dos clientes dessa empresa. O Paulinho aderiu, topou investir e escutar conselhos da R9 gestão patrimonial. Foi o suficiente para que torcedores nas redes sociais começassem a entender, ou a enxergar uma associação, uma parceria entre Paulinho e Ronaldo e o passo do Paulinho para o Cruzeiro. Pessoal, não existe nenhuma chance disso acontecer para 2023. E são vários os motivos. Primeiro porque o Paulinho nem está jogando. Ele passou em maio por uma cirurgia no joelho, joelho direito. Ligamento cruzado, 18 de maio foi a data da cirurgia. Deve voltar para o início do próximo ano. Já está fazendo trabalhos físicos com os jogadores do Corinthians. Mas o problema não é físico, o problema é financeiro. O Paulinho tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2023. E mais do que isso, ele ganha R$ 1,3 milhão por mês. A folha do Cruzeiro, contei para vocês agora há pouco, vai ser de R$ 6 milhões. É impossível, é inviável. Não existe nenhuma chance de o Cruzeiro assumir uma responsabilidade como essa. O Ronaldo tem praticado uma administração extremamente coerente, segura e sem grandes sobressaltos. Não vai haver investimento desse tamanho. O Paulinho, 2024, quando estiver livre, se topar um salário bem menor, poderia ser uma alternativa. Para 2023, chance zero. Esqueçam essa história, beleza?